Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou trazer para vocês a resenha dessa linha da Forever Lease, é a linha banho de verniz de morango. A linha banho de verniz morango da Forever Lease é incrível, ela tem um cheirinho delicioso de morango, a linha é indicada para todos os tipos de cabelo e promove hidratação, nutrição, com proteção térmica. A ação desembaraçante, além de dar brilho extremo, restaura, cauterizando os fios secos e danificados. Um grande diferencial da linha banho de verniz de morango é manter a cor dos fios por mais tempo. O shampoo banho de verniz de morango, ele tem esse aqui de 500ml. O que ele promete é cabelo solto com movimento, esta brilho maciez, sedosidade. Ele é morango, chantilly, tem depatenol e também tem queratina. Isso já indica que o produto é ótimo. O shampoo banho de verniz de morango, ele limpa bem. Ele repara devolvendo a vitalidade e brilho tridimensional a todos os tipos de cabelo. Principalmente os cabelos opacos e danificados. Ele promove nutrição, movimento, maciez, sedosidade, evitando o desbotamento e ressecamento dos cabelos. Deixando a cor extremamente protegida e iluminada. Todos nós temos a cor própria do nosso cabelo e com o tempo ela vai ficando sem brilho opaco. É isso que fala aqui a linha, tá? Não vai pensar assim que, ah, eu não tenho cabelo tingido, então não preciso. Todos nós precisamos para cuidar dos cabelos. É shampoo que protege a cor do nosso cabelo. A linha toda é liberada para o Lopu. Shampoo sem sulfato e máscara. E o livin é sem petrolatos, mas tem silicone. O shampoo, ele é perolado, cremoso, ele é levemente rosinha, faz pouca espuma. E ele tem um cheiro maravilhoso de morango. É pH 5,5. Com os cabelos úmidos, você vai aplicar o shampoo banho de verniz de morango. Massageando gentilmente com as pontas dos dedos. Formando uma espuma. Deixe agir alguns minutos. Enxague em seguida. A máscara banho de verniz. Ela tem de 1 kg. A máscara é ultra concentrada. Esta máscara deixa os cabelos radiantes, sedosos, com a cor iluminada e protegida. A máscara banho de verniz de morango foi desenvolvida com ativos naturais, como morango, chantilly, depantenol e queratina. Que repara toda a porosidade da fibra, recuperando e hidratando intensamente os cabelos. A máscara contém uma consistência média, cor de rosa e tem os pontinhos rosas, que parecem as sementinhas de morango. Ele é pH 4,5. Após você aplicar o shampoo, você vai aplicar a máscara banho de verniz com os cabelos úmidos. Em toda a área do fio, distribuindo uniformemente com o pente. Deixe por 10 minutos, até que você perceba que o produto foi totalmente absorvido. Inxague normalmente e finalize como desejar. A dica para você ter um efeito de salão, é você finalizar com escova e prancha. O Levin, ele é 5 em 1. Ele é indicado para todos os tipos de cabelo. Ele tem 150 gramas. Ele promove proteção térmica, ação desembaraçante, melhorando o aspecto envelhecido e ressecado. E proporciona brilho e maciez e nutrição instantânea. Alinha as cutículas, diminui o frizz, deixa os cabelos saudáveis, bonitos, com brilho extra. Se a cor protegida. A textura do Levin é esta. Só não pode exagerar, gente, porque ele deixa pés no fio. Então, você usa bem pouquinho. Aplique sobre os cabelos úmidos, massageando, mecha por mecha ou pinteando os cabelos. Pode ser aplicado antes do secador ou prancha. Ele é sem inchado. Está um pouquinho descascado aqui. Quando você compra no site, vem muito bem embalado, viu, gente? Pode comprar. É confiável a compra. Para a desembalagem, eu tirei isso aqui. Então, usando a linha toda, eu notei no meu cabelo. Ele ficou extremamente sedoso, macio, com brilho. E ele ficou muito bem hidratado. Então, eu não uso toda vez que lavo. Eu acho, assim, que é um produto para ser usado pelo menos de 15 em 15 dias. Não perde. É que não é ideal para... Não em todas as lavagens. Ele é liberado para lopur. E o que me agradou é para quem usa coloração. Ele não agride a cor da tintura e ainda protege o brilho na cor. O perfume é maravilhoso. É coisa de outro mundo. Tanto a máscara, como o shampoo, o levin. Você dá vontade de comer quando você vai passar. E esse cheiro fica no seu cabelo 3 a 4 dias. Você está percebendo o cheirinho. A marca cumpre o que promete, sim. Faz efeito de salão. No vídeo que vocês vão ver, eu não passei pranchinha, nada. Eu só sequei. Eu gostei muito dessa linha. É uma linha maravilhosa. Vale a pena. Quando eu comprei essa linha toda, foi R$ 79,00. Ela chega a R$ 119,00. Mas, se você ficar de olho no site, ele tem sempre promoção. E na compra de R$ 150,00 de produto, você não paga a fete. São produtos ótimos mesmo. Vale a pena comprar. Dura muito tempo. Tem muito tempo isso aqui. Ó, sedoso. Eu não gostei do corte. Estou doida que cresça. Estou com muita saudade do meu cabelo grande. Cabelo finalizado. Tudo arrumadinho. Nem precisa passar reparador de pontas. Porque eu uso isso aqui. Para proteger meu cabelo, né? E quem cuida? É os produtinhos. E meu marido que ajuda a cuidar dos cabelos. Peço a vocês que deixem com joinha, né? Que a gente merece. Eu e meu marido, nós merecemos um like. A gente merece 100 likes. Quem é que vai dar 100 likes para nós dois? Meu marido merece, gente. Então, dê like nesse vídeo, não para mim. Like para ele que está lá, ó. Porque ele merece. Não é qualquer marido que faz isso. Eu não tenho ninguém que faz isso por mim. Não tenho quem cuida de mim. É ele. Somos nós dois só. Então, quem merece like, gente? Vamos ver se esse vídeo chega... Eu nunca cheguei a 100 likes. Vamos ver se chega a 100 likes. Umas 200 visualizações. Olha lá. Ele está pedindo, gente. Ajuda a gente aí, ó. Desculpa estar um pouquinho cansada. Porque essas coisas são um pouquinho cansativas para mim. Então, não esqueça do like. E depois eu vou falar para vocês viram que o produto é bom, é maravilhoso. Ele é rápido. É um produto que age dentro do chuveiro, né? 10 minutos. E fica de salão mesmo. Então, beijos e até o próximo. Tchau.